Hoje a gente fala em meninos de 19, 20, 18 anos, mas fala em profissionais. Profissionais que tiveram e que têm capacidade hoje de entender isto. E talvez ali, naquele momento, uma decisão equivocada de um histórico que talvez o Robert Renan nem tivesse tamanha dimensão do que é, não ganhar estadual há seis anos. Da importância que aquele momento trazia da expectativa do torcedor sobre esse elenco que a gente montou. Tudo isto é uma atmosfera que talvez, naquele momento ali, tenha passado por ele. E ele tomou aquela decisão, na minha opinião, infeliz de bater, embora ele já tenha feito um gol de decisão importante na Rússia e tenha confiança para fazer aquilo. Mas eu, particularmente, acho que é um risco muito grande, principalmente para um jovem. Bom, isso aconteceu. Nós tratamos disso, né? Mas, por outro lado, nós temos ali um jogador jovem, promissor do futebol mundial. Sim. Um jogador que despertou interesse e desperta interesse em clubes internacionais. Quando a gente traz esse jogador, não foram poucos elogios que recebemos, porque tínhamos convicção de que era um jogador... Tinha muito clube querendo. ...que vem para agregar, né? Então, agora o nosso trabalho é recuperar o atleta, né? Recuperar a capacidade psicológica do atleta, que também sentiu. Tem que ser bastante correto com isso. Não foi um atleta que cometeu o erro que cometeu e que depois achou que... Continuou achando que estava tudo certo. Não, o atleta que sentiu e sentiu muito. Então, a proteção também agora para que as coisas... Para que a gente possa... Proteção, que eu digo no sentido da recuperação do atleta como profissional, né? Para que ele possa voltar a desempenhar a sua função e ter as oportunidades da comissão técnica, enfim, dos jogadores. Cobranças, elas existem, vão continuar existindo. Acho que o jogador profissional hoje, ele tem que conviver com isso para crescer, para ter, exatamente, enfrentar momentos como esse na sua carreira, né? Que eu tenho certeza vai ser uma carreira muito, de muito sucesso do Robert Renan. E a oportunidade agora de dar a volta por cima, de voltar à equipe, de voltar a jogar, né? E a gente já viu muitos exemplos de atletas que tiveram algum problema dentro de campo técnico e tiveram, deram a volta por cima e viraram ídolos. Então, essa é a nossa expectativa, que o Robert Renan possa nos ajudar muito esse ano ainda, né? E a gente possa contar com ele no grupo, ter ele 100% com a cabeça focada. E esse é um trabalho que o Departamento de Futebol está fazendo e a gente tem muita confiança em resgatar isso.